Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na goceta minha mulher Aí que eu não valho nada E eu desverro na briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Eu chamo ela de pezinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela